E aí galera, beleza? Mais um videozinho aqui pro canal De Lakers of Fear Foi um joguinho de terror Que Tá chegando aí junto Lançou a demo Acho que hoje, ontem, eu não sei Eu acabei vendo Eu falei, acho que vou trazer pro canal Então acho interessante Então Vamos ver aqui, já começou com essa música Bonita, essa música formosa Eu adoro a música desse jogo, acho Bela demais, muito, muito, muito Então Vou iniciar aqui a demo E Vamos nessa Gama Isso Bora I once Had it all My palate Was faded Nostrils Stimulated Standing Venerated Then And one day You took Everything Away But shame And pain I'm still not sure what game you're playing But I'm back But I'm back I'm still not sure what game you're playing I'm taking what's mine Tudo bem. O jogo está muito bonito. O jogo está muito bonito. Isso me fez pensar em seu livro. Felicidades! O jogo está muito bonito. Nunca me chame pelo meu real nome. Nunca me chame ele pelo real nome. Pelo nome verdadeiro. Nunca diga aonde... Sei lá. Não sou muito bom de inglês não. O inglês é uma bosta. Ô louco. Vou escrever aqui uns... Oema. Minha voz está meio zoada. Minha garganta está meio ruim. O que eu tenho aqui? Igual a amnésia? É, igual a amnésia. Minha garganta está muito grande! Aqui está aí. E hoje faz mesma época. Aoаствorar. Eu acho que... Está todo. Doja de novo envelope. Até a distância dos números. Para trás! Piscando! Querida, em vez de mais uma vez por vencer a nossa competição. Deixe-nos repetir. Sua submissão nos assustou. E nós estamos orgulhosos de te abençoar em nossa hermitagem. Fique-se em casa. A toda a casa está à sua disposição. O farol inteiro está à sua disposição. Um barco trará suprimentos uma vez por semana. E caso precise de alguma coisa, temos um telefone local. Desejamos a você uma estadia fértil e inspiradora. Administração. Ah, tipo... Eita. Perdão. É tipo... O farol, no filme O Farol lá... Os caras ficam presos lá no farol lá. Tipo... Os caras vêm levar comida uma vez por semana. Cada duas semanas passava um barco, entendeu? Como é que porra é essa? Gerador? Gerador. Eu vou atender essa porra de telefone aqui. Tá fechado. Opa. Não atendei, ainda não. Tive... Não atendei, ainda não. Tive... Não atendei, ainda não. Tive esta aberta aqui. Oh, o Lighthouse está à sua disposição. Meu ass. Meu ass. Eita. É, tudo trancado, aparentemente. Alô? Alô? Eu recebi a palavra que você veio à Lighthouse. Você achou que tudo é que você gostou? Bem... Isso foi rápido. Sim, eu estou aqui. Eu estou muito feliz de ouvir. Agora, você escreve? O que? Você deve entender, senhora... É importante que você comece seu trabalho tão rápido possível. Eu vou te lembrar de que você signou um contrato. É... É muito específico na linha de tempo. Eu... Eu diria que... Você aceitou. Tchau. Agora, essa foi uma conversa que eu estava muito louca antes. ... Já dá para correr com o shift. Essas músicas de jogo é muito foda, mano. Adoro. Deixa eu ver aqui... Ainda pra ver nada aqui fora? Não. Ah, entra aqui dentro e volta, né? Que susto. Fechar a porta, né? Ai, ai. Vamos escrever. Vamos escrever. O que que saiu daqui? Uma sombra? Um rato? Acho que foi um rato. Puta, é... O foda desse jogo... Que eu acho que eles sempre se passam num lugarzinho muito pequenininho, entendeu? O que que saiu daqui? Então tipo, acho que no mínimo a gente vai ficar dando umas voltas pelas essas coisas umas 300 vezes. Bom, no jogo completo eu acho que vai ser assim. Caralho! Eu acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser assim. E a dor tá funcionando. Tá tudo da mesma forma, só esse barulho esquisito. Tá com sangue. Tá com sangue. É... Aparentemente é no... No quartinho aqui. Puta o quadro aí. Olha o rato. Olha que tinha rato aqui. Não dá pra ver o pé. Não gostei já do jogo. Mas era... Os ratos tão correndo pro... Pra cá. Bom. Nada aparente. A porta não fechou. Eu vou abrir o quadro aqui. Cuidado com o susto. Vai vir o susto. Tenho certeza. Ó. Ah, claro. Ah, isso é... Padrão. Ih, tá aberto. Caralho. Caralho. Se funcionar? Alô? Gustavo. Tiras malas. Tiro e appropriate. Tiro e... Pra estabas ver... Tήσas... Conseguiro... Você não ajudou te 확인ar sobre se eu estava trabalhando? O que você está? Você funciona os meds? Não se preocupe por mim, mamãe. Este é o seu tempo para fazer o seu trabalho. Para viver a sua vida. Bem, talvez você está certo. Eu deveria chegar lá então. Tchau, filho. Te amo. Te amo também, mamãe. Hum. Tá bom. Caralho, mano. Esses lugarzinhos pequenininhos. Dá um... Cagacinho, tá ligado? Deixa eu ver quase como está. Suave. Esse lugar dá um cagacinho, mano. Isso é louco. Tudo melhor, boa. Branca essa porra aqui. Fecha, fecha, fecha a porta. Vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ah, pronto. Já chegou no... Essa porra desse quadro... Diabrado. Ué. Não volta mais essa porra? Ferrou a gaveta? Tá. Na medalha de honra... Beleza. E lá vamos nós. Descobre. Eu, aqui, desligo... Descobre. 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 Eu, aqui, desligo... Venho por meio desta... Comunicar minha demissão... Do cargo de criada... Na residência... Ilegível. tá B alguma coisa, Mary Smith, olha só, esse nome não é comum, quer dizer, não me é estranho porra, a chuva dá pé alguma coisa aqui, opa, prescrição de, prescrição de morfina, nome do paciente elegível, data elegível, Dr. William H. Green, tá bom, a receita médica aqui, opa, porta aberta e o fogo tá, tá piscando ah, eu posso, acho que dá pra ir reto ainda deixa eu pegar assim, eles estão ficando inteligentes falando dos ratos, com certeza cara, eu vou dar uma olhada aqui no quarto que tá aberto já é, eu acho que eu não vou mais olhar o quarto pô, o jogo te dá opção e você não dá pra ir, ué, ai, começou começou com as putaria esse jogo de ficar fechando porta mas a musiquinha já me, é gostosa pra caralho é o que é foda mano se você não dá para saber qual o caminho principal eu vou entrar nesse quarto escuro aqui e caralho e ao seu quadro lá é quem mais os cachorro tio tá louco não mudou nada aqui, puxa a porta apresente né mano Respeito sempre Bonito, bonito Eita porra Calmou aí, maldição É, um pedaço do quadro E aí, caralho, qual foi? Ou essa? Ou essa? Deu, deu, deu save Ai, ai, ah não, eita Puta, não gostei, não gostei Ah, eu não gostei, eu não gostei Puta, não gostei, não gostei Ah, eu não gostei Eu não gostei, olha Ah, eu não gosto Esse jogo tem essas paradas de, ah, olha pra trás E vira pra trás Eu acho que é o mesmo lugar, quer ver, ó Não, isso é uma cadeira de roda Não, é o mesmo lugar, é o mesmo corredor Caralho Ó, cadê a musiquinha, mano? O verde acalmava seus nervos? Caralho Qual é? Which pet? Pet, não Pet, não Passo O caminho Make Make up your mind Levante sua mente Por que você seguiu a gente? Por que você seguiu a gente? Eu sempre amava pintar a sangue Show de follow Me seguiram Caralho, mano Sei lá, mano Se nem quem é você Melhor do piano Ué Ai caralho Tá porra Ah, mano Esse jogo Mexe com meus Meus coisas Não há excuses Nós precisamos Lutar A escuridão Ó o quadro aqui A mesma cadeira Ela estava lá Caralho Vela Tem que vir aqui Vai cair Não é? É, tem que incender Essa vela aqui Com certeza Eita, passada Secreto Aqui A vontade De mijar Velho Ó Um mijão Depois, hein Mano Ih Hum Eita Tem tempo Pra usar ela Eita Esse bebê Tá esquisito A escuridão Faz você Enxergar Maneiro Eco Ah Perdão Ele Tira A Macumba Do bagulho Tá Sai 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 Queima Queima Puxa 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 Minha última Letra As coisas Apenas 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 A churidão Apenas Apenas Minha Apenas Minha Apenas Minha 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 Mas Trabalho Serviçal É Foda Né Mano Pensa Pensa Assim Né Essa Trabalho Igual Um Condenado Para Uma Família De Merda Aí É Foda É Deve Se Da Porta No Minim Vai Fechar Não Dá Oh Vem Aqui Hum Fecha A porta Aí Vai Não Tá Tá Claro Ainda Não preciso Nem ficar Usando Lanterna Não As Of Today I'm Resigning From Work At This House I Think I Don't Have To Explain Reasons You Know How Life In This House Looks If I Could Give You Some Advice Think About Being More Understanding And A Bit Nicer To Future Servants Hmm I'm Done I'll Do It Myself Keeping The House From Breaking Apart Can't Be That Hard Come É Nada Mulherzinha Mulherzinha Fogada Why can't you Understand I'm Working in here I swear if I'm Interrupted One more time 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 Poxa Mãe Tamo Trabalhando Aqui Oh Caralho Pode Me Vergonhar Para Meus Amigos Louco Porreça Vamos Serrot Poxa 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 Luz Aqui Ai Caralho Poxa Poxa Vai Vai tomar No Cu Mano Olha o quadro Maldito Aqui Tá cheio De Bagulho Mano Fechou Essa porta Que eu não gosto De ser pego De surpresa Sacou Melhor Deixa eu tirar Uma Uma Do Coisa Tem Nada Aqui Tá Vou tirar Aqui Da Porra Conde Ih Caralho Da Porra Qual Foi Eita Porra Porra Tá Ficando Uma Cumba Eita Isso Não É O Bicho Aqui Na Porta Savela Caralho 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 Cê Mano Porra Caralho No Caralho 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 Eu estou aqui, ainda está chovendo esse nojo Ai, caralho Caralho, mano Cacete, mano Então vamos fazer ela sorrir Não, seu animal, coloque o disco primeiro Ah, não, tem que girar primeiro e depois colocar o disco Ah, entendi Tá, peraí Vamos ler aqui Tá chovendo lá fora Vamos ver Ai, isso não... Isso não pode ser down, ele não pode sair Não, isso não pode ser down, não está acabado O seu dedo? Amigo, o que no mundo você está fazendo? O que disse o médico sobre se descanso? Deixar essa coisa só, ele não vai para qualquer lugar Ah Qual foi? Ah, tá, verdade Eu precisava de retirar a chave do chave E voltamos para o quadro Uma foto só da mulher do piano Um pedaço do quadro Uma forma se mostra Casa na árvore Não, casa e caminho para a árvore Que porra é essa, mano? Cacete, velho É um raio ou caiu a casa, mano? Parece que é uma rocha Uma rocha girando, entendeu? Ó, vamos abrir aqui Ah, tá, aqui É uns armarinhos que tem no jogo Eu esqueci o que era isso Deixa eu abrir aqui Tem nothing Ódio Mesmo agora Perdido Sozinho Você merece isso Um túmulo Para você Termine isso É, eu não queria terminar esse quadro, não, mano É, tá quase completo Aqui, ó Ó aqui os bagulho Eu precisava de retirar a chave do chave Ah, é verdade É os itens de cada capítulo Ah, eu acho que Por que não está traduzido isso? Eu preciso remover A chave do chave Nossa Que bom Acho que é a frase de cada... Acho que é a frase de cada bagulho, não é? Não Ah, meu inglês é muito ruim, velho Eu entendo uma coisa ou outra, mas... Não é tudo, não Então, vambora, vai Nossa, achei que ia acabar, mas... Não, tem, tem pra caramba essa... Essa demo aqui E eu também o enrolo pra cacete Eu odeio você Mesmo agora Perdido, sozinho, desesperado Você sempre esteve sozinho Você sempre será Esperançoso Um erro grave Tem alguma coisa? Eu trouxe esse papel? Pega o papel, filha da puta Até mais Terminei isso Não, deixa a porrinha Cabeu, abri o gaveta Na foto Ele simplesmente Não foi suficiente Não, isso é privado Ah, tá bom Desculpa Pega o mais não É fácil de esquecer Não é não, mano Cadê aquela coisa aconchegante que tava? Parece pra sucatrina aqui Aqui, depois dela tem mensagem, eu acho Ele vem pra mim No fundo da pauta O mestre do cubismo Nós bebemos Até o bolo da realidade Até as formas se esclarecem E eu corto-me-se Na rectángula Infinitamente Straight Deu o meu Glass E ele Retreata Para o seu Neste No iris Do meu Olho Ai Não quero ninguém No canto Do meu olho Não, velho Não quero ninguém No canto Dos meus olhos Da minha ilis Essas ideias Não é comigo Não Caralho Ó o charada Mano Charada Tá aqui Sabia que esse jogo tinha ligação com o bat-mar Caralho Peidaram Mano Boa a barriga de alguém Vai saber Ah Vai tomar no cu Tá tudo fechado Puta Eu Caralho 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 E Caralho 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 o meu deus meu deus meu deus a ela que você tá podendo te mandar por causa do caralho assim que eu sou a vagabunda queima 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 a lá ela não morre não tem que correr se puder aqui ó queima 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 é isso filha da puta é direcer direito caralho caralho agora labirinto mesmo caralho ai meu deus do céu vai abrir aqui essa porra vai 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 tá tem uma engrenagem aqui é direita a meu deus do céu a gente tem que fazer a gente tem que correr e indo atrás das coisas ai cara tá aqui atrás de mim tem que ir pegando essa porra e acho que tá mais rápida até mais queima 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 isso tá é errado errado vou voltar pra cá e aí a da volta a muta aqui da volta volta vem cá vai vai tomar que o grau falou brau toma nossa quem é seu novo é bom pra cá e se fecha porta e fecha e cadê e aí filha da puta tá rápida e só não vale dar tp em mano senão ia calma cá calma cá que a gente veio eu vou vir pra cá isso e aí e aí e aí e aí e aí colocamos aqui abrir com a porta essa porta aqui e aí e aí e aí a gente vai ter que pegar as outras e aí tem um de cá tem um pra cá e aí e aí e aí a sítima na e aí vai vai deus e aí meu deus é a doido é mais rápido e aí saia 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 do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Caralho, tá vindo muito rápido Meu Deus, vamos por aqui Vamos voltar lá, faltamos uma porta Fecha essa porra, fecha essa porra Caralho, caralho, caralho Ai, meu Deus do céu, mano Ai, cara, tá aqui do lado Caralho, eu tenho que dar uma coisa nessa, ela vai me pegar Vai, vai, piranha Aparece aí Volta, 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 vai, vira Isso, abre aqui Vai, fica essa porra Caralho, é... Eu vim pra cá Eu volto pra cá, não Pra cá, é isso mesmo Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Caralho Não deixe-me. 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 Com Deus, galera. Amém. 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 Amém.